E olha só, a partir de hoje, Receita Federal de Aracatuba está com um plantão especial do Imposto de Renda, viu? A gente vai falar agora ao vivo com a repórter Michele Bacelar, que está na Receita em Aracatuba e tem as informações pra gente. Bom dia, Michele. Bom dia, Casa Grande. Bom dia pra você que acompanha a nossa programação. É isso mesmo, o plantão aqui na Receita Federal de Aracatuba, de onde eu falo ao vivo, vai até a próxima sexta-feira, dia 28 de abril, quando também termina o prazo pra declaração do Imposto de Renda. E é sobre isso que eu vou falar com o delegado aqui da Receita Federal. Doutor, muito bom dia. Fala pra gente, quais são as dúvidas que vão ser retiradas aqui nesse plantão? Bom dia. As dúvidas, de um modo geral, são dúvidas relativo à legislação tributária do Imposto de Renda e quanto ao preenchimento da declaração. Doutor, e fala pra gente, até quando, fala de novo, né? Vamos lembrar, até quando o pessoal tem que fazer essa declaração? E qual que é a penalidade pra quem não declarar o imposto? Olha, o prazo fixado pela Receita Federal é dia 28 de abril, sexta-feira agora, até as 23 horas e 59 minutos. E o contribuinte que deixar de entregar a declaração dentro do prazo fixado, ele estará sujeito a uma multa que varia de 1% a 20% sobre o imposto devido e com a multa mínima de R$ 165,74. Doutor, e quem quiser mais informações, tirar mais dúvidas, tem algum site? Sim, o site da Receita Federal tem lá o Fale Conosco. O contribuinte poderá entrar no site e tirar suas dúvidas. Tem também o telefone 146, que pode ser tirado as dúvidas também. Ok, doutor, obrigada pelas informações. Olha só, a Receita Federal aqui de Arassatuba, o atendimento aqui na Delegacia da Receita Federal de Arassatuba, vai das 8 até o meio-dia e a entrega de senhas é só até às 11 horas da manhã. E a Delegacia da Receita Federal de Arassatuba fica na rua Miguel Caputti, número 60, na Vila Santa Maria. Quem não mora em Arassatuba, pode procurar uma Delegacia da Receita Federal em qualquer cidade, mas tem que ser a Delegacia da Receita Federal, que é só nesses locais que está tendo esse plantão para tirar as dúvidas e não nas agências da Receita Federal. Eu já declarei, Casagrande, estou livre. E você? Eu também, Michele. Esse ano eu fiz com bastante antecedência, porque a gente fica falando tanto que o povo deixa para a última hora, a gente tem que dar o exemplo, né? Então está tudo certinho, tem que só fazer uma correçãozinha, mas vou fazer até hoje à noite. Então está tudo certo, tudo tranquilo. Mas o que tem de gente que não fez ainda e não vai deixar para a última hora e depois congestiona, aí não consegue fazer o download do aplicativo ou quando vai mandar dar um erro ou falta uma informação e aquele rebuliço todo. Obrigado pela participação, Michele. Bom dia para você.